Olá, eu sou Caroline Tormena. O tema hoje é Curando Vícios Emocionais. Agora que você já sabe quais são os teus maiores vícios emocionais, é hora de você mudá-los. O primeiro passo era identificar, e você foi bem nisso. Agora, como que eu posso mudar esses vícios? A consciência é o primeiro passo porque eu vou ter mais controle disso, lembra? Agora eu sei quando acontecer, quando eu repetir um padrão de comportamento, eu vou saber que aquilo é um vício. Então vamos pegar um exemplo. Vamos supor que eu seja viciada em irritação. Como consequência dessa irritação, dessa raiva, eu tenho um comportamento de impaciência, e eu notei que essa impaciência acontece geralmente com meus filhos. Vamos supor que daí eu chego em casa, lembra? Eu sou viciada em raiva. Eu chego e eu olho uma sala bagunçada. O problema não está na sala bagunçada, o problema está em mim que sou viciada. Eu olho para aquilo e eu me irrito. Como consequência, eu passo a aumentar meu tom de voz com eles, eu passo a ser grosseira com meus filhos, eu passo a cobrá-los de algo que pode ser que eles nem tenham feito, ou pode ser que tenham feito, mas isso não importa. O que importa é que eu estou tendo uma reação frente àquilo. Ok. Primeira coisa. Bom, se eu sei que o meu vício está ali, eu vou parar e vou falar, opa, isso eu estou fazendo porque eu sou viciada. O problema não está no meu filho, o problema não está na bagunça. É porque está em mim, porque eu sou viciada. Então eu vou parar. Literalmente, aqueles 10 segundos que você para para respirar, isso é efetivo. E eu vou te explicar cientificamente por que isso acontece. O nosso cérebro, a nossa mente, tem uma parte que se chama amígdala, ela fica mais ou menos por aqui. Ela é a parte primitiva do nosso cérebro. Ela é a defesa de nós seres humanos. Então o que acontece? Quando nós estamos numa situação que pode parecer um perigo, essa amígdala se abre. E ela fica ali em estado de alerta, como se eu tivesse que fugir ou notar. Nesse momento que ela está em alerta, eu estou com o meu emocional ali, é onde eu posso brigar, ficar raivosa. Ela está ali, eu faço o que for preciso para a minha sobrevivência. É um instinto primitivo. É para a tua proteção. Isso é só um mecanismo. Mecanismo até inteligente do nosso cérebro. A questão é, ali não existe um caso real de perigo. Então você precisa dominar isso. Quando você dá esses 10 segundos, é o tempo suficiente para essa amígdala fechar e desativar esse estado de alerta. Então quando se fala, sai, toma uma água. Primeira coisa, fala, opa, eu sou viciado nisso, o problema está em mim. Sai, pega uma água, volta. E daí você vai ter condições de perguntar. Nossa, filho, o que aconteceu aqui? Ou então, não fala nada. Lembra que se for para reclamar, fica quieto. Mas você vai ter condições de ter uma conversa, de pelo menos analisar e pensar, por que eu estou me sentindo assim? Por que tanta coisa, só por causa de uma baguncinha ali? Eles são crianças e você vai conseguir começar a raciocinar. Eles são crianças, eles fazem bagunça mesmo. Eu não preciso me sentir assim. Eu decido me sentir de outro jeito. Você pode definir o sentimento que você quer ter ali. Você pode definir que esse sentimento vai impactar no teu papel com teus filhos. E você vai conseguir ser um pai, uma mãe muito melhor. Desde que você substitua, antes se veja como viciado. Depois, pare e dê esse tempo para o teu cérebro trabalhar. E terceiro, substitua esse sentimento. Coloca um sentimento de gratidão por ter teus filhos saudáveis ali brincando. Gratidão com você mesmo por ter o teu corpo todo funcionando e poder arrumar aquilo ali. Aquilo ali é só uma baguncinha. Veja a vida mais leve. Mude a tua perspectiva. E isso vai te ajudar com os teus sentimentos. Espero ter te ajudado. Se você gostou, compartilhe e curta. E entre em contato, porque eu quero te ouvir. Um abraço. Até a próxima.